Você pode me apoiar com o código CACABOLAMAR na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Opa galera, beleza? Esse videozinho aqui eu vou mostrar as novidades aqui que chegou hoje no Rocksteed League. São duas. Tudo aqui na loja de itens, né? O primeiro é o retorno de todos os carros do Batman, gente. E o outro é itens de graça que você pode descartar agora aqui no seu jogo. Antes, esqueça de vir aqui usar o código CACABOLAMAR que isso ajuda demais o canal, né? Mas bom, gente, pra quem não sabe, na quarta-feira aqui voltou os carros da NASCAR, né? E com novidades. E agora, gente, hoje está voltando aqui os carros do Batman. Vamos ficar por duas semanas aqui no jogo sem voltar aqui do nada, né? Aliás, não voltaram do nada porque eu acho que agora, esse fim de semana, tem algum dia aí que é o dia do Batman. Agora que eu me toquei, né? Então, aproveita aí porque depois, sei lá, quando vai voltar novamente, né? Tem aqui, ó, o Batman 2016, Batman de 1989, Batman dos Cavaleiros das Trevas e o Batman aí de 2022, né? Tem as explosões de gosto também. Você pode comprar também o packzão aqui que vem todos os carros aqui, tudo junto, explosões, tudo bonitinho. Eu não consigo ver aqui o quanto que custa, né? Em questão de crédito, senão aparece pra mim. Mas, gente, aproveita aí porque, sério, esses carros daqui são insanos. Vale super a pena. É da hora demais, gente. Então, é... É isso, né? Esse daqui do Batman... Esse daqui eu... Nossa, esse daqui eu joguei demais com ele no jogo. Demais, demais. Muito top, né? Já esse aqui é o mais recente, né? Que lançou ano passado aqui no jogo. Que é o do último filme. E, gente, temos também itenzinhos de graça aqui, ó. Fiesta Latina começando vai de hoje até o mês que vem, né? Vocês poderão resgatar aqui esses itenzinhos de graça. São cinco itens no total. O primeiro é esse bannerzinho animado aqui. Bonitinho. Depois temos esse outro banner, também animado. E, por último, um terceiro bannerzinho aqui, também animado que é como se fosse um tapetinho, né? Aí tem o Hino de Player. Fiesta Latina. É como se fosse questão de, tipo, transmissão mesmo. E também, gente, tem um título. Que é o mesmo título aqui do Hino de Player. Só que em formato de título. Só que pra mim não tá carregando, né? Mas vocês podem ver aqui, ó. Resgata totalmente de graça. E é isso, né? Vou até equipar esse... O primeiro bannerzinho. Ah, agora carregou. Na verdade, é gol o nome do título. Que pá, da hora. E é isso. E é isso. E aproveitem aí, porque é itenzinho de graça. Vai ficar por um mês aí na loja. E, bom, gente. No geral, é isso mesmo. Foi um videozinho mais rapidinho aqui. Só pra trazer as novidades aí pra vocês aqui da loja, né? Então, é isso, gente. Valeu, falei, fui. É nóis.